E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um tutorial. Aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês um tutorial de Sony Vegas. Vou mostrar rapidamente como criar uma intro utilizando flares e também partículas. Vai ser uma intro bem bacana. Vou deixar para download os flares e partículas que eu vou utilizar agora. Então vai ter um link na descrição, você clica, vai lá para o site e faz o download para você ir acompanhando o tutorial, ok? Vamos lá. Primeira coisa, abre aí o seu Sony Vegas. Eu utilizo o Sony Vegas Pro 12, mas se você utiliza o 11 ou o 10, é bem parecido. Vou adicionar aqui um texto. Então vem aqui na track de vídeo, botão direito, inserir aqui text media. E aqui vou digitar o nome do canal. Só vou colocar aqui o nome do canal. Coloca aí o nome do seu. E vou escolher uma outra fonte, que essa fonte aqui padrão não é muito bacana. Deixa eu achar uma fonte legal aqui para cima. Essa fonte é legal. Deixa eu diminuir o tamanho, vou colocar aqui um 36. Tá, beleza. Só de exemplo mesmo. E eu vou colocar uma animação nesse texto. Tem várias formas de animar um texto no Sony Vegas. Eu vou mostrar a forma mais simples e mais rápida. Então, tá aqui o seu texto. Você vem aqui no menu abaixo, animation. Você clica nesse menu. E escolhe o efeito. Eu vou escolher aqui o terceiro. Vou dar um play só para ver como ficou. Deixa eu arrumar aqui o negócio. Ok. Tá, então é esse efeito. Ok. Beleza. Próximo passo é definir o tamanho dessa intro. Eu recomendo 5 segundos. Fica legal. No máximo, no máximo 10 segundos. 10 segundos se for uma intro bem trabalhada. Uma intro bacana de se ver. Se for uma intro mais simples, sem muita frescura. No máximo é 5 segundos. Então, vou fazer uma intro aqui de 5. Então, definir aqui 5 segundos. Ok. Próximo passo é adicionar aí os flares e partículas. Então, vou criar aqui uma nova camada. Botão direito aqui na track de vídeo. Inserir vídeo track. E agora, eu venho aqui na pasta. Onde eu tenho os efeitos. Que eu falei que vou deixar para download. Vou primeiro pegar esse efeito aqui. Tá, esse arquivo aqui chamado Bluey. Vou adicionar aqui no meu Sony Vegas. Então, tá aqui. Pode ver que ele ficou por cima do meu texto. O meu texto simplesmente sumiu. Tá, tem várias formas de a gente arrumar isso. Eu vou mostrar a forma mais simples também. Então, você vem aqui nesse ícone. Esse ícone verde. Composition Mode. Você clica nele. E vem aqui na opção Screen. Tá, então, resolveu o nosso problema. Aqui no final desse vídeo que eu adicionei. Eu corto ele. Vem aqui no finalzinho. Na parte que finaliza o texto. E pressiono S no teclado. Aí ele corta. Beleza. Vou dar um play aqui só para vocês terem uma noção. Tem uma luzinha que fica piscando ali em cima. Fica bem legal. Tá, bem simples. Mas bem bacana. Agora eu vou adicionar uma nova track de vídeo. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Beleza. Vou vir aqui na minha pasta onde tem os efeitos. E vou pegar o próximo efeito. No caso, eu vou colocar aqui uma fumaça. Acho que fica legal. Tá, tem dois tipos aqui de fumaça. Vou pegar esse segundo tipo aqui. Vou adicionar aqui também. Mesmo esquema. Ela ficou por cima do texto. Então, eu vou adicionar ali o Screen. Venho aqui com o Position Mode. E Screen. Problema resolvido. Vou cortar o final também. Ok. Mas pode ver que a fumaça ficou aqui fora. Né? Do lugar certo. Ficou tudo bagunçada. Então, para isso. Eu clico aqui nesse ícone. Event Pan Crop. E aqui eu vou ajustar a posição dessa fumaça. Tá? Então, o certo é ficar aqui no cantinho. Lado esquerdo. E bem aqui embaixo. Para o efeito ficar legal e mais real possível. Então, deixa eu descer um pouquinho mais. Ok. Deixa eu dar um Play novamente. Show. Agora está funcionando da forma certa. E vou adicionar mais um efeito. Então, mesma coisa. Insert Video Track. Deixa eu fechar esse negocinho aqui. Ok. E agora eu vou pegar o terceiro efeito. Deixa eu ver qual que eu vou pegar aqui. Deixa eu pegar esse daqui. Que é um efeito bem simples. Não aparece muito. Mas fica legal. Então, eu vou arrastar aqui no Sony Vegas. Vou apagar aqui. Ah, não sei se eu expliquei. Mas eu sempre apago aqui a track de áudio, tá? Ela não atrapalha em nada. Mas fica um monte de track aqui. Fica mais confuso de trabalhar. Então, eu venho aqui e apago a track de áudio. E o problema é resolvido. Então, está aqui. O terceiro vídeo que eu adicionei. Pode ver que ele adiciona alguns efeitos aqui bem de leve. Então, eu vou vir aqui em Composition Mode. E também adicionar aqui o Screen. Vou dar um Play. Ah, eu tenho um problema aqui. Esse terceiro efeito que eu adicionei. Ele ficou, vamos dizer assim, desregulado igual o outro. Então, eu vou descer um pouquinho. Vim aqui em Event Pan Crop. Vou escolher aqui a opção aqui do Y. Eixo Y. Vou descer um pouquinho aqui. Ok. E o efeito está muito forte. Ele está por cima aqui da fumaça. Então, eu vou vir aqui em Level. E vou diminuir um pouquinho. Vou deixar aqui. Sei lá, 30 e poucos por cento. Ok. E agora sim, vou dar um Play para a gente ver como é que ficou. Então, são vários efeitos aqui. Rodando ao mesmo tempo. É claro, fiz aqui um negócio só de exemplo. Você vai ter que tirar um tempo. Pelo menos uma horinha ou duas. Para sincronizar os efeitos. Aí você vai colocar um efeito sonoro aqui embaixo. Ou uma música para sincronizar com os efeitos. Para ficar algo bacana. Aqui é só uma instrução para você fazer a sua própria intro. Beleza. Feito isso. Agora você vai adicionar o áudio. No caso aqui, não vou adicionar. Porque fica complicado para capturar o áudio. Mas é só adicionar o áudio e pronto. E para ficar legal, você coloca um fade. Um fade na entrada e na saída. Então, vou definir aqui mais ou menos onde o fade vai ir. O fade vai ir até aqui. Então, venho aqui no comecinho. Puxo aqui um fade. Vou puxar um fade em todos. Para ficar um negócio padronizado. Deixa eu puxar um fade aqui no final. Um pouquinho mais para cá. Beleza. Vamos lá. Ok. Vou dar um play. O fade foi até um pouco rápido. Pode ser um pouco mais de fade. Mas não tem problema. Foi só um teste. E você pode mudar aqui o efeito do texto. Se você não gostou desse efeito que eu coloquei. Você coloca um outro aí. Deixa eu ver isso aqui, por exemplo. Isso aqui. Aí você tem que configurar ele. A escala. Deixa eu dar um play de novo. Tem outro aqui. Vou pegar esse daqui. Drop. Acho que tem que aumentar um pouquinho a escala. Drop. Ok. Então, está aí o drop. Efeito bacana também. Fly in. O fly in é bem bacana, hein? Então, está aí. Está mão na roda. Bem simples. Não tem muito segredo para fazer uma intro bacana. Eu vejo muitas intros aí. Bem mal feitas. Não que essa aqui tenha ficado top de linha. Mas fica uma intro bem agradável. Se você souber colocar um efeito sonoro legal. Junto. Ou uma música bacana. Vai ficar uma intro bem agradável. Como eu falei. 5 segundos é um tempo legal. Se for uma intro simples. Se for uma intro mais trabalhada. Que aparecem mais efeitos. Aí sim você pode colocar aí. 10 segundos no máximo. Ok. Como eu falei. Vou deixar o link para download dos arquivos na descrição. Qualquer dúvida. Vocês comentam. Aí embaixo. Eu fico por aqui. Um grande abraço. E valeu. Um grande abraço. Um grande abraço. Não faz